Olá turma linda, boa tarde. Que bom né? Hoje nossa aula será de história. Então eu quero que vocês peguem um livro e prestem atenção nas minhas explicações. Tá certo? De acordo com o que eu for lendo, acompanha aí a leitura. Então, herança dos imigrantes. Imigrantes são o que? São aquelas pessoas que imigram, ou seja, aquela que entra em um país estrangeiro com o objetivo de quê? De residir, de trabalhar. Então, imigrantes é quando eles saem da sua terra natal, certo? Quando eles saem da sua terra natal, partem da sua terra natal como o título aí dessa obra que vocês estão observando. Então nós temos aí, converse com o professor e os colegas sobre essa obra. Que cena foi retratada? Vocês estão observando o que aí nessa cena? Aí, a gente tá vendo que tem famílias aguardando para o quê? Para embarcar em um navio. O que pode ser inferido com base? A gente pode observar isso em quê? Com base nas bagagens, nas posições como estão, certo? Então, estão dispersos na plataforma de um porto. Então, observe os personagens retratados. Quais deles mais chamaram sua atenção e por quê? Algum desses aí chamou a sua atenção? Me digam aí. Aí você vai dizer. Ah, esse aqui que está deitado, está mostrando que está bastante cansado, que faz bastante tempo que está esperando, certo? Algumas pessoas com o rosto desolados, tristes, sem saber o que realmente lhe aguarda, o que lhe espera, certo? Então, virou aí. Agora, eu vou falar um pouco dos imigrantes. Nós sabemos que os imigrantes, como eles viviam quando chegaram aqui ao Brasil? Chegando ao Brasil, os imigrantes, eles eram contratados pelo sistema de parceria. Nesse sistema, os fazendeiros, eles custeavam a vida dos imigrantes, fazendo com que eles já chegassem endividados. Além disso, eles trabalhavam em um pedaço de terra da fazenda. E os lucros e a colheta e os prejuízos, eles eram divididos. Quer dizer, se eu trabalhasse naquela colheta e tivesse prejuízo, eu também ia arcar com prejuízo. Não só era o dono, não. O fazendeiro, não. Eu também ia arcar. Ele ia descontar da minha remuneração, de algum valor que eu vinha a receber. Então, a gente sabe que o Brasil, ele é um país conhecido pela diversidade cultural, pois a população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos. Então, acompanha aí a leitura comigo. Além de indígenas, portugueses e africanos, a população brasileira, ela foi composta por povos vindos de diversas partes do mundo. Alemães, espanhóis, italianos, poloneses, ucranianos, sirianos, libaneses, japoneses e tantos outros se estabeleceram no Brasil em diferentes momentos da nossa vida. Esse grupo são chamados de imigrante, pois são compostos de pessoas que passaram a morar em um país, saiu da sua terra natal e passou a vir morar nesse país. Então, eles passam a se chamar de imigrantes. De diferentes daqueles onde nasceram. A maior parte desses povos veio para o Brasil a partir de 1870, em busca de melhores condições de vida. Inicialmente, as primeiras famílias foram para a região sul do país, onde formaram colônias, que são locais onde os grupos vindos de outros lugares fixam, moram, fazem moradia. Com a abolição da escravidão, em 1888, o número de imigrantes aumentou. A maioria deles foi trabalhar nas fazendas de café, substituindo o trabalho dos escravizados. Então, virou aí a página. Na página 20, vocês irão fazer a leitura desse texto. Leia esse texto a respeito dos imigrantes que vieram morar no Brasil. Eu quero explicar para vocês que os sírios, que vai estar falando aqui nesse texto, e os libaneses, de modo geral, eles estabeleceram-se no comércio das principais capitais brasileiras, tanto em São Paulo, como referência. Então, quando vocês verem a leitura desse texto, vocês irão responder algumas questões referentes a isso. De acordo com o texto e com a história de sua família, responda as questões propostas. É possível afirmar que existe uma grande diversidade étnica e cultural no Brasil. Por quê? Sim, porque a nossa população é formada de mistura, de raça, de diferentes povos. Certo? Aí, a segunda questão. De que país vieram os avós paternos da autora do texto? Aí, você vai ter que ler lá e responder. De que país vieram os bisavós maternos da autora do texto? Quando você fizer a leitura desse texto aqui, que eu vou fazer uma ligaçãozinha e vou pedir para que faça a leitura para mim. Tá certo? Como sempre eu faço, com aula de português, de história, geografia ou ciências. Tá certo? Terceira questão. Marque com X o nome dos povos imigrantes citados no texto. Para mim marcar, eu vou ter que ler. Em casa e com ajuda de familiares, pesquise qual a origem de sua família e registre a seguir. Você irá pesquisar e vai fazer esse registro. Tá certo, pessoal? Pessoal, nossa aula ficará por aqui. Qualquer dúvida, me procura no privado que eu tirarei as dúvidas. E estarei fazendo a ligação para ouvir a leitura da página 20. Tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã com nossa aula de geografia.